A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lindos anjos mandados por Deus Anunciam a nova dos céus Nasceu o Salvador Nasceu o Salvador Noite de paz, noite de amor Oh, que belo esplendor Ilumina o medir do Jesus No presépio do mundo Salve eterno fogo Salve eterno fogo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL